Salve família, tá começando mais um vídeo aqui no canal E pra quem tava com saudade dos vídeos com a Marivalda, tamo de volta meu irmão Esse vídeo tá muito louco hein Já se inscreve no canal e deixa o like no início que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo mano Ajuda a nós aí tio E lembrando que a Estrela Bet é a melhor plataforma com diversos jogos online pra vocês se divertirem Mas lembrando que é só pra maior de 18 anos hein Plataforma mais do que completa família Aqui temos o Mines, o Motograu, o Fortuny Tiger São todos os jogos que vocês imaginarem E com suporte 24 horas pra poder tirar qualquer dúvida que vocês tiverem Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela família? Pega a câmera do seu celular, aponta pra ele que você vai cair lá na página de cadastro É só você fazer a sua conta e começar a se divertir meu irmão E o que eu mais tô jogando no momento é o Mines família No primeiro comentário fixado eu vou deixar pra vocês o link do meu Telegram Que te manda sinais do Mines 24 horas totalmente de graça família Nessa jogada aqui eu coloquei 100 e tirei 197, 97 reais meu irmão E foi de primeira hein, vambora Olha como é simples, é só você ir lá e fazer igual, fechou? Pra depositar é muito simples família, é só você vir aqui em depósito E selecionando a opção Pix, o valor cai na hora, é muito rápido Pra sacar é mais rápido também Tamo junto família, tem que respeitar a Estrela Bet em A01 hein meu irmão Melhor plataforma, vambora e aproveitem o vídeo Quando nós ficar quietinho, ele vai pegar os lixos e vai levar nós pra saída Jão, mas é muito pesado, será se vai dar certo? Ah, para, ele já tá acostumado Jão, ele carrega vários sacos desses todos no dia É, tem mais dois sacos de lixo pra levar? Eu achei que já tinha acabado e tem mais dois Ah, mas eu vou levar né E depois disso Jão, tamo livre Como assim, tamo livre? É, tamo livre É, tamo livre Meu Deus, o que foi isso? Ai, ai, facou Será que quebrou meu carro? E aí embaixado, quanto tempo, como é que você tá? Eu tô debaixo do seu carro, não é eu, idiota? Tira esse carro daí, Marivalda! Minhas pernas! Meu Deus! Ai, perna! Minha perninha! Ai, Marivalda! Ai, meu Deus! Embaçado! Embaçado! Deixa eu te ajudar! Vem cá! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, que pesado! Fica aqui, fica aqui! Fica aqui! Eu vou te ajudar! Vai, vai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, minha perna, Marivalda! Ai, minha perna, Marivalda! Você é louco, já! Ai, meu Deus! Ai, minha perna! De novo, ai! Ai, meu Deus! Tá morrendo muito! Fica calmo, embaçado! Fica calmo! A gente vai pra onde? Oh, Marivalda! Vamos pro sítio do meu amigo! Onde é? Onde é? Pra onde que eu vou? Ah, João! Se vira! Sei lá, João! Dá seu jeito! Calma aí, embaçado, que eu tô meio perdido aqui, ó! Ah, então eu vou perguntar pra aquele cara ali, ó! Oi, moço! Licença! Boa tarde, menininha! Aaaaaah! 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 Opa! 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 É a família! Céu! Céu! Não passa! Levei moço pro brazo! Não, bolão! Tava achando já que o bagulho era uma moço pro brazo, Jão! Aê, João doidão! Primeiramente, dá uma licença aqui, certo? Eu e a Marivalda tá chegando na sua casa, aê! Tá ligado? Mas, aê! Não tô assinada pro churrasco, cuzão! Mas eu queria eu poder ajudar! Cê tá ligado? Que eu e a Marivalda tá aqui em conjunto pra nós pudermos fazer o bagulho junto, né, Catião? Mas, aê! Segundamente, dá uma licença aqui! Pai de Conervo, não! Vou dar uma relaxada nessa poltrona chique aqui! R.F.R.F. Até logo! Que isso, galera! Pode ficar suave, ó! Fica à vontade aí, tá ligado? Aqui é tudo nosso, meu irmão! Tem churrasco ali, tem bebida ali no freezer, irmão! Pode curtir a noitada com nós aí, tá ligado? Fala a verdade pra eles, né, cuzão? Eles tão aqui na casa com nós! Conta a história aí! Fala o bagulho que cê falou pra nós aí, então! É, Jão! Cê tá ligado que o bagulho é mal assombrado? Sim, Jão! Fala a verdade! Vem com a sinceridade, hein! Não vem de mentira pra nós, não! Aê! Como assim, mal assombrado? É, louco, Jão! Essa cadeira é mó confortável! Mó xing na bolal! Faz até massagem, hein! Ô, embaçado! Não faz massagem, não, hein! Lá! Mas... Que história é essa de mal assombrado que cê tá falando? Bom, família! Eu vou contar a história pra vocês, tá ligado? Não é assim que é mal assombrado e tal! É que o meu vô, ele morou aqui nesse sítio a vida inteira, tá ligado? Embaçado! E ele falou pra mim que nem morto ele ia sair daqui! Ô, xing, Jão! E cadê seu avô? Apresenta ele pra lá, hein! Hehe! Então, ele morreu! Só que eu lembro o trono! Inclusive, embaçado, é... Ele morreu bem aí onde cê tava sentado! Tá de boa, embaçado! Vamos dormir aqui fora porque a campanha é bem mais legal! Ah, é isso mesmo, Marivaldo! Até porque os espíritos só assombram dentro da casa, tá ligado? Eles não assombram o quintal! Os espíritos, quando eles vão assombrar o lugar e para, eles ficam presos lá dentro da casa, olha lá! O que foi, embaçado? Marivaldo! Tô tendo uma sensação estranha de que nós tá sendo meio que observado! Ai, Jesus! Olha o que eu achei! O quê? Um presentinho pra você aqui, ó! Uau! Você tá rindo do que, ó, idiota? Isso aqui é algum olho de um humano! Que olho de alguém, embaçado? Você deve ser de algum animal, ó! Que olho é essa, meu irmão! Da hora esse bagulhete aí, hein! Marivaldo, deixa eu te falar! Será que é uma boa ideia mesmo a gente dormir aqui fora? Claro, né, embaçado! Você mesmo que falou que os espíritos ficam dentro de casa e não no quintal! Agora você tá com medinho, né? Não, já! Não tô com medo, não! Nós velho é macho! Tá achando que nós tem medo de escurinho, é? Vai lá ver o quê? Vai você! Você não tava me zoando até agora? Não, vai você! Não, vai você! Vai você! Não, vai nós dois então! Tá, mas você vai na frente! Tá bom! Ô, Marivaldo! Não tem nada aqui, ó! É! Para de ser meio trouxoso, embaçado! Não é? Ai, meu Deus do céu! Vai lá, vai, vai! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! O que é o monstro? Idiota! Aqui, ó! Trouxa! Uou! Ô, que isso, mano! Não precisava fazer isso não! Se eu ia te apresentar a estrela aberta, tá ligado? Nossa, Jô! Meu Deus do céu! Me desculpa, moço! Eu não sabia que era você não, cê é louco! Se não, jamais eu faria um bagulho desse! É que tem um monstro que tá assombrando nós aí, tá ligado? Eu achei que era ele, Jão! Desculpa mesmo! Entra aí! Chega aí! Cê é louco, Marivalda! Vamo dormir por aqui perto do lago mesmo, que se aparecer um monstro nós já logo sai nadando! Quero ver ele vir atrás! É, mas fique esperto que cê é bem sunso, né? Não é na boca! Que sunso! Cê é louco! Já tô cheio de ódio também! Se o monstro aparecer já vou logo deitar ele na porrada, Jão! Não pago! É só morro na boca, no saco! Tô cheio de ódio, Jão! Oxi! Ai, ai! Nossa, embaçado aqui é bem melhor! Cê é louco que é suave, Marivalda! Dá pra gente fazer uma fogueira! Oxi! Vamos fazer um sacifó agora! Bora! E aí dá pra gente fazer um machimelo! Oxi! Marcha no machimelo! Bora então! Vamos lá buscar! Oxi! Eu vou dormir aqui mesmo! Ai, ai! Fazer uma fogueira! É isso aqui que eu tava precisando, embaçado! Cê é louco! Cê é louco! Não, isso aqui é bom demais, Marivalda! Na molal! Que desiste! Nossa, cê é louco! Eu quero isso aqui fazendo isso aqui direto! Nós temos que marcar mais vezes! Verdade, verdade! Tá ligado? Comer um machimelo de... Oxi! Ah! Que delícia! Me chama mais vezes pra gente fazer essa fogueirinha, né? Uma fogueirinha, né? Uma fogueirinha, né? Uma fogueirinha! Depois vai pra boquinha da fogueira! Ai, que gostoso! Depois dá pra gente dormir um pouquinho, né? Rolou! Não tem uma barraca, já era, pai! Que bom que não vai chover! Alguém tem uma bomba! 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 Que porfuso! Que porfuso! O... O�i embaçado! Nó, Fajão!